Você vai ter que terminar cantando o Fábio Júnior pra gente. Vamos, vou contar com a ajuda da minha mãe. Ah, as duas! Vinte e poucos anos. Vai lá. E eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me despaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me despaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me despaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me despaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Eu me despaço dos meus planos. Eu te amo.